Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro, seja diferente, seja exclusivo e Le Cloé Atelier. Olá, tudo bem com vocês? No Entre Nós, essa semana, falaremos sobre uma técnica de implante capilar não cirúrgica. Que maravilha! E você sabia que Sorocaba é destaque entre as 29 cidades do Brasil que melhor tem tratamento de água e esgoto? Doutor Piero vem contar pra gente como ter um sorriso lindo, perfeito, com as lentes de contato. Maravilha! E as meninas da Saia de Saia vão trazer novamente as belíssimas jaquetas Bombers, aqui em parceria com a Le Cloé. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Entre Nós, nesse clima de inverno brasileiro, ao lado da belíssima, da romântica, da bonitaça, Nitomé. Ganhei já a semana, né? Gostou, bonitaça? Sim. Gostei. Qual é a cor desse batom mesmo? Fúxia. Fúxia. Vou aprender ainda. Oi, gente bonita. Bem, e você, Alex? A gente fica mais bonita no inverno, né? Ah, eu acho. Todo mundo fica mais elegante. O que você gosta de comer no inverno? Sopa. Sopa? Sopa é coisa de velho. Vamos lá, outra coisa. Ah, é por isso que eu gosto. Fundir. Ah, afundir. Ah, afundir? É afundir. É um nome feminino. Olha, gente. Afundir que surgiu na Suíça francesa. Faltava-se queijo, sobrou muito queijo na produção da época e eles resolveram, então, derreter aquele queijo com a cachaçinha suíça. Nossa. Que eu não me lembro o nome. É que surgiu afundir, tá bom? Alex é cultura. É um pouquinho só, porque eu tive que fazer uma passagem desse negócio de fundir uma vez na minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Afundir, não vou esquecer mais também, hein? Tudo bem, gente, com vocês? Que lindo, né? O inverno é muito bom, mas tem que tomar uns cuidados pro inverno, né? Ficar bem... Agadalhado, né, Alex? Pra quem tem pouco cabelo, sofre mais ainda, hein? É, porque o cabelo esquenta, né? Esquenta o cabelo e o cabelo fica bonito. E o cabelo traz o quê? Vaidade? Beleza, beleza. É a moldura do rosto? Não, que os carecas não mereçam viver livremente sendo elogiados aí por aí, né? Mas eles têm solução. Um cabelinho vai bem. Vai bem, vai bem. E hoje a prótese capilar é uma das soluções mais versátil para os problemas relacionados à queda de cabelos na atualidade, inclusive, né? Com efeito imediato, resultado prolongado e custo mais acessível que o transplante capilar cirúrgico. Olha aí que bacana, hein? Uma técnica que vai te permitir ter custo-benefício melhor e ficar mais bonito, né? E não é um procedimento evasivo, né, Alex? Lembrando, Alex, que o transplante capilar é um procedimento evasivo e o implante capilar não. Então tem uma diferença entre implante e transplante. E quem vai falar para a gente sobre essa alternativa custo-benefício maravilhoso é o Marcelo Fragoso e a Daiane Souza. Bem-vindos mais uma vez. Bem-vindos. É um bonito, os aí super chiques, olha só. Elegantíssimos. Eles que estão agora aí invadindo o Brasil, ensinando essa questão do implante capilar. Isso. Que é diferente do transplante. Atenção, hein? Mas barato, eficiente e rápido. Seria isso? Não tem perigo. Seria aí tudo bem? Olá, Anê. Tudo bem, Alex? É um prazer, né? Retornados aqui ao programa de novo de vocês. Pessoal de casa, tudo bem? É isso aí. Hoje, com certeza, o implante capilar não cirúrgico é hoje, com certeza, a melhor opção aí para os clientes, né? Que tem aí o problema de calvície. Alex, você não tem esse problema, diga assim. Olha, se depender assim, me expurriu de fome, hein? Anda aí, Anê. Com certeza. O que é uma prótese capilar, Daiane? Então, a prótese capilar, ela é bem interessante porque ela é feita em micro pele. É uma pele muito fininha que quando ela entra em contato com a pele, ela some. E também é feita de fios humanos, são fios naturais. Então, assim, a naturalidade que ela traz é muito grande, diferente da peruca, que é muito conhecida, né? A peruca, que ela é uma coisa mais grossa, que você coloca e depois, no final do dia, você pode tirar. O implante não cirúrgico, que são as próteses de poluretano, de lace, elas são super naturais. É feita uma fixação e ela não sai. Então, é bem bacana e custo-benefício também é ótimo. Marcelo, a Daiane falou agora que vocês trabalham com cabelos humanos, né? Isso. Existe uma grande diferença do cabelo humano para aquele outro cabelo que é mais elástico. Sintético, né? Isso. Com certeza. Como ela falou, hoje a prótese capilar, ela é 100% natural, né? Ela é feita numa base, numa micro pele, né? Que traz maior naturalidade. E o cabelo humano, que a gente trabalha hoje o cabelo francês, né? E o americano. Na verdade, são próteses que ela é fabricada nos Estados Unidos e na França. Porém, o cabelo de ambas são cabelos indianos, né? Que hoje é aí um dos cabelos mais comercializados do mundo, né? Por que indiano é melhor? Porque o cabelo indiano, ele é o cabelo mais forte, é um cabelo resistente, né? Ai, que louco. Como essa peça, né pessoal? Como essa peça, ela é esse cabelo, vamos dizer assim, ele é um cabelo morto, né? Porque ele é um cabelo que não recebe proteínas do seu corpo, né? Então, ele precisa ser um cabelo realmente forte, né? E claro que os cuidados aí dessa peça também que o cliente deve ter, né? Ele prolonga a vida útil dessa prótese, né? Só pra esclarecer um pouquinho mais pro público em casa, a diferença do implante pro transplante. Isso. No caso, o implante capilar não cirúrgico, ele é aplicado no couro cabeludo sem cirurgia. É essa técnica que vocês trabalham. E hoje, que na verdade é uma das mais feitas no mundo, né? Que na verdade, uns anos atrás, existia um certo preconceito com a prótese capilar, né? Hoje não existe mais, é quase zero esse preconceito. E o transplante não. O transplante entra naquele assunto de cirurgia, né? De riscos, né? De riscos, de rejeição, não rejeição, então o cliente... E o transplante é da própria pessoa que usa, não? Isso. O transplante capilar, ele seria retirado da própria área doadora, né? Do cliente. Certo. E transplantado aí na área que não tem cabelo, né? No implante, você usa a técnica, então, do produto comprado nos Estados Unidos com o cabelo indiano, é isso, né? Isso, isso mesmo. Ah, tem uma diferença muito grande. Temos umas fotos pra mostrar, o antes e depois aí, pra dar uma olhadinha. Isso. Quanto tempo leva esse implante? Olha, na verdade é assim, existe um procedimento, né? Depende também da calvície, né? Depende do tamanho da calvície. Primeiro de tudo, é feita uma avaliação, né? Que a gente faz ali a simetria, né? Da área calva, é feito um molde, né? Pra cada cliente específico, recortado essa peça, é escolhido o cabelo na tonalidade da cor de cada cliente específico pra depois a gente fazer a aplicação. Então, é em torno de umas duas horas, duas horas e meia. Nossa, rapidinho. Pra tá saindo de lá. Pronto. Olha, se a pessoa entra careca, três horas depois sai com o cabelo? Sai com o cabelo. Não é peruca, gente. É a praticidade. Não é peruca. É bom, né? Eu acho que é importante você falar a diferença de peruca do implante. Vamos lá, vamos repetindo. Tem essa diferença muito grande, porque a peruca, como eu mesma disse, você pode tirar. Tipo, você ficou o dia todo com a peruca, você quer tirar e você fica calvo de novo. Ai, que horror, num amasso gostoso, a pessoa puxa o cabelo no escolar. Era um segredo. Ai, que horror. Eu fico imaginando, né? Ai, é louco, gente. Vai pro implante, vai pra esse negócio de peruca, é coisa do passado, hein? É preciso raspar o cabelo pra colocar o implante? Sim, no caso, o cliente, quando ele vem já procurar pra colocar a prótese, é porque ele já tem uma rarefação muito grande, uma calvície muito grande. Então a gente raspa toda essa parte de cima, faz o molde da prótese e fixa, é fixado com produtos apropriados pro couro cabeludo, que não dá alergia, não causa nenhum dano ao couro cabeludo e ela realmente não sai. É uma máscara que é colocada na cabeça, é isso? É uma micro pele muito fininha. Tá. E em contato com a pele ela some. Então dá a impressão que realmente o cabelo tá saindo do couro cabeludo. Perfeito. E a gente fixa ela justamente na área calva. Então fica muito natural. E aí pode nadar? Pode. Pode ter uma vida normal? Pode nadar, lavar o cabelo. Pode usar shampoo? Porque eu acho que eu sou de um careca e usar shampoo, né? Pode usar shampoo, pode lavar o cabelo normal. Até, inclusive, precisa fazer hidratação no cabelo. Porque ele não recebe os nutrientes do organismo, como ele explicou. Agora, quem tem falha no cabelo, por exemplo, que é mulher, por exemplo, que tem pouco cabelo, ela consegue fazer implante também? É possível ou não? Aí tem que ir pro transplante. Olha, na verdade, existem técnicas diferentes, né? Existem hoje no mercado as famosas presilhas, né? Que a gente consegue suprir essa necessidade dessa mulher que tem essa leve rarifação, né? Então não é necessidade de fazer essa raspagem capilar, raspar o cabelo, né? Pra aplicar essa micro pele, por exemplo, como dos homens, né? Então a gente coloca uma presilha que já supri essa necessidade e some toda a falha, né? Do cabelo da mulher também. Fica perfeito também, cabelo natural. Sabe aquele tipo de táxi? Show de bola. Aham. Isso, isso, isso mesmo. Agora a gente tá falando de custo-benefício. Outra coisa importante é falar a questão do preço, né? Do investimento, né? Do investimento em relação ao implante e do transplante. Qual que é a diferença em termos de money? Então, o transplante capilar, que é o cirúrgico, aí em média por sessão você vai gastar em torno de 15 mil, mais ou menos, na clínica em São Paulo. E quanto tempo leva pra fazer o transplante? Você sabe, né? Demora em torno de sete horas, mais ou menos. Diferente. Até esse cabelo crescer. 15 mil reais. E no implante. E o implante não cirúrgico, que são as próteses, você vai gastar em torno de 2 mil reais. É isso. E de duas, três horas, no máximo, você já sai de lá cabeludo. E qual é a manutenção, gente, pra esse implante? Interessante. A manutenção, ela é muito importante até mesmo pra vida útil da peça. A manutenção, ela tem que ser feita de 15 a 20 dias, depende muito do crescimento do cabelo. Porque mesmo a pessoa sendo calva, ela ainda tem alguns fios que crescem. Então é preciso fazer essa manutenção, a higienização da peça, dos fios, a hidratação e fazer a fixação novamente. Mas essa manutenção tem que ir lá no salão, é isso? Na clínica, esse salão clica? É o mais indicado, é o mais indicado que a pessoa vá até nós pra fazer a manutenção. Sempre tem que fazer a manutenção? A cada seis meses, você falou? De 15 a 20 dias, a manutenção. Porque o manu precisa respirar também, né? A pele precisa fazer a higienização. Por quanto tempo? Sempre? Sempre. Sempre. Sempre tem que fazer. Mas também o cabelo fica bonito, né? Ah, perfeito. E lembrando que, ressaltando que é necessário um certo cuidado com esse cabelo também, né? Pra você manter ele bonito, né? Que nem você disse, Alex, é necessário você estar fazendo sempre uma hidratação por semana, uma higienização correta, pra você manter aí a durabilidade desse cabelo, né? Quanto mais você cuidar, né? Maior será a durabilidade dessa prótese. Ou seja, problemas que calvície tem, quem quer só agora? Não, hoje é que nem dentista. Você vai lá, por exemplo, faltou um dente na frente, você não vai ficar banguelo, né? Então, pessoal, a gente, mesma coisa a calvície. Nossa, o cabelo é tudo, dá credibilidade, passa, né? É a moldura, Alex. Não podemos falar que os carecas não são bonitos. Meu pai é careca, é uma belezinha, papaizinho querido, amo meu pai de paixão. Exatamente. Mas, é... Ah, fica mais bonito no cabelo, né, gente? Vamos falar que é verdade, vamos ser realistas, né? E agora... Meu marido é careca, não. Então põe uma peruca nele, né? Ele não quer, né? Peruca não, põe um implante nele. Vou falar pra ele do implante, gente. Ah, fica mais bonito, rejuvenesce, né? Rejuvenesce a pessoa. Olha, na última matéria, falamos sobre tricopigmentação, que eles trabalham, e eu quero que você dê uma pincelada rápida. Sim. E estão administrando o curso em todo o Brasil, né? Está sendo um sucesso isso, né? Com certeza. Hoje a gente administra o curso em todo o Brasil, né? Estamos também com projetos, né, de administrar esse curso fora do país também. E é muito interessante, que é a profissão que mais cresce no mundo, né? Essa técnica de tricopigmentação. O que é mesmo? Que é a recuperação da calvície com simulação de fios. A gente faz, cria simulação de fios no couro cabeludo. Simulação. Simulação, que fica muito natural. Então, pra aquele cara que não quer ter, por exemplo, o trabalho da manutenção da prótese, ele parte aí pra tricopigmentação, que é um procedimento semi-definitivo, né? E que ele só curtir, não precisa fazer manutenção. Bom, e como é que está a programação, Daiane? Então, o nosso último curso agora foi ministrado em Fortaleza. E agora teremos outros próximos cursos. E quem quiser ficar por dentro, entra nas nossas redes sociais, arroba mdclinicair, e lá tem todas as informações. Ai, que maravilha, hein? Que beleza, resgatando a autoestima das pessoas. Isso é muito bom, né? A clínica em Sorocaba fica aqui no centro? Isso, hoje a nossa clínica, a gente tem uma sala VIP no Campolim, né? Que é bem de fácil acesso ali, de frente com o Shopping Iguatemi e Esplanada. Bem interessante. E eles atendem também no Oscar Freire, não é isso? Isso, atendemos também no Oscar Freire em São Paulo. Bom, olha, foi um prazer falar aqui com o Marcelo e com a Daiane. Oi, prazer. Obrigado pela informação, um desclarecimento aí sobre a diferença de implante e transplante, né? E também uma rápida passagem pela tricopigmentação. Ou seja, o que não falta é técnica pra que você possa voltar a resgatar aquela beleza tão sonhada. E é uma profissão também pra quem for fazer o curso, né, Leandro? Ah, sim, pra quem for fazer o curso, tá aí pra... é uma profissão do futuro, inclusive. Ah, tá aí. Cada vez mais as pessoas estão muito vaidosas, né? Com certeza. É uma profissão, hoje que você tem um retorno financeiro muito bom e o melhor, né? O carinho do seu cliente aí que você tá resgatando, né? A autoestima, né? Do seu cliente, dando aí uma nova chance pra ele, uma autoconfiança pra ele aí. E é isso aí que a gente busca, trazer o melhor sempre pro nosso cliente, né? Devolvendo a autoestima. Portanto, ganha dinheiro, entrega amor, as pessoas reconhecem, não é legal? Isso, exatamente. Você resgata a pessoa. Olha... Obrigada, gente. Obrigadão pela sua presença mais uma vez, viu? Parabéns aí pelo trabalho, sucesso acima de tudo. Obrigada. E você fica com essa dica interessantíssima. Qual que é a diferença? Já aprendeu, né? É... Implante, transplante, tricopigmentação. E aí você aprendeu a diferença de implante, transplante e tricopigmentação. Isso mesmo, Alex. Beleza? E a gente volta já. Com muito mais pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto